O estancieiro retirou-se para sua casa e veio pensando, pensando calado em todo o caminho. A cara dele vinha lisa, mas o coração vinha corcoviando como o touro de banhado laçado à meia espalda. O trompaço das mil onças tinha lhe arrebentado a alma. E conforme apeou-se, da mesma vereda mandou amarrar o negrinho pelos pulsos a um palanque e dar-lhe, dar-lhe, dar-lhe uma surra de rédio.